Fala galera do Rottweiler, tudo bem? O vídeo de hoje é a íntegra da live que eu fiz ontem com o Matheus Lima que é músico e me convidou pra gente falar um pouquinho sobre Rottweiler Então, quem tiver paciência tem uma hora de informação aí pra vocês muita coisa legal Grande Ricardo! Beleza? Tudo certo? Tranquilo Melhorou a imagem Melhorou Ah, melhorou, agora sim E aí? Essa pandemia aí Essa pandemia Porra Tá aí, né? Tá bravo, né? Parou tudo Parou Eu tive o total de mais de 100 shows cancelados Caraca Caraca Parou tudo, né? E a gente que é do entretenimento é a última a voltar, né? Não tem jeito Eu também, empatou porque eu sou guia de turismo, né? Tive várias viagens Estamos juntos Estamos juntos, então Várias viagens canceladas Eu acho que esse ano Eu acho que esse ano Não volta mais É embaçado Foi uma coisa muito engraçada antes da gente se encontrar no grupo lá de Rottweiler Porque assim Você é um cara que eu já tinha visto seus vídeos Há muito tempo E até assimilar Que o Ricardo do grupo Era você Falei Cara Então é muito louco isso Assim Porque realmente O seu canal É um canal que eu sigo Assim Que eu vi que tem informação Tem conteúdo E aí Às vezes o pessoal Quer fazer aquele puta canal Com aqueles montes de vídeo E aqueles takes E não sei o que E às vezes Aquele bate-papo que você faz É É muito É muito mais aproveitoso Do que às vezes Um canal cheio de coisa É, então assim Cada um tem seu estilo, né Matheus? Eu A minha ideia Que na verdade A ideia nem foi minha, tá? De criar o canal Tem alguns colegas Que tinham Um grupo de WhatsApp Junto comigo E aí eles Falaram Pô, Ricardo Você explica bem Porque no grupo Sempre ficava tirando dúvida Do pessoal E aí eles falaram Pô, você explica bem Você podia fazer um canal Pra falar sobre a raça Explicar sobre a raça e tal No começo até Nem queria muito Assim Mas Falei Pô, tá bom Vamos fazer então E eles me ajudaram Até a criar o canal Então a ideia Sempre foi Passar A verdade Por isso que é Rottweiler de verdade, né Sim Porque A gente não tem o intuito De Sabe Ficar Super famoso A gente não tem o intuito De agradar ninguém Sabe Porque o que eu vejo muito É as pessoas falando aquilo Que os outros querem ouvir Entendeu A pessoa não tá preocupada De falar A realidade Sim Fala aí Paulo Boa tarde Então a pessoa não tá Afim de De saber Qual é a realidade Ela quer Que tem alguém Que diga Ah é não O seu cachorro É um Rottweiler sim Fica tranquilo É puro Ele não tem pedigree Ele tem Uma puta De uma mancha branca Ele Sabe Tem Trinta centímetros de altura Mas é um Rottweiler sim É isso que muita gente quer ouvir Aquele focinho comprido Que você olha e fala Putz Comprogado por lebre Exatamente não Ele tem o focinho comprido Porque ele é Rottweiler americano Nossa cara Isso é É o pior absurdo Que tem Assim Você escutava Mas Eu já vi Ninguém me contou Eu vi um vídeo Tá Num canal Que tem Mas Muito mais Inscritos Mais seguidores O cara dizendo Que existe Um Rottweiler Padrão Siberiano Meu pai Não sei se esse vídeo Ainda tá no ar Mas eu assisti Pessoalmente Não Igual o pessoal Fala assim Eu quero um Rottweiler Cabeça de touro Outro dia eu falei assim Já vi um Rottweiler Com cabeça de Rottweiler De touro Eu nunca vi não Mas Sabe por que Que essas coisas acontecem A culpa não é nem Da pessoa que fala isso Porque Alguém criou isso E a pessoa ouve E repete Exatamente Então assim Quem criou Essas coisas todas Quem criou O Rottweiler americano Por exemplo Foi aquele cara Que tinha Um cachorro ruim Pra vender E aí ele tinha que Diferenciar de algum jeito Pô esse não é aquele Rottweiler ali Então Vou chamar de outra coisa E aí chamou De Rottweiler americano Deixa eu só Fazer uma parte aqui Porque as pessoas Podem E aí galera da Pig Tars Galera que me apoia Na música aí Ah legal O pessoal pode entender Errado Quando eu falo Cachorro ruim Eu não tô falando Mal do cachorro Tá Eu tô falando Ruim Em relação Ao padrão Da raça Exatamente Porque tem muita gente Que me diz assim Não porque você É Bom enfim Falando um monte de coisa Porque você disse Que o cachorro é ruim Que não serve pra nada Eu nunca digo isso Isso é uma coisa Muito legal você abordar Isso é uma coisa Que as vezes o pessoal Coloca uma foto Ai gente Será que é puro E as vezes o nosso comentário Com a gente Que tem um Rottweiler puro As vezes a gente falar Que não Ó gente Você comprou gato por lebre Tem gente que leva Pro lado da gente Tipo desmerecer o cachorro O animal não O animal não tem nada a ver Com isso Né meu O animal assim Não importa se ele é puro Se não é Se ele Tipo assim Tá respondendo Com o que você espera Tá tudo certo É um animal carinhoso É um animal que se dá bem Com a família É companheiro Então assim A gente tá falando especificamente Da raça Né do padrão de raça Exatamente É isso aí É muito importante Ter essa diferenciação Entender essa diferenciação Eu tenho um cachorro Sem pedigree Tá Matheus Eu peguei ele Pequenininho Assim Por 60 dias Sim Só que Ele hoje tá com 7 anos e pouco Ele nunca casalou É só isso Exatamente Entendeu Você tem a responsabilidade Ele come a mesma ração Ele O mesmo veterinário Atende Tem o mesmo cuidado O mesmo amor Que os outros tem Mas ele não Esse quintal aí atrás Esse quintal aí atrás É da sua casa É Da minha casa de praia Onde eu criava os cachorros Quando eu morava aqui no Rio Caraca Meu sonho Aqui tem 1760 metros quadrados Sabe Sabe o espaço Que fica Minha Rottweiler No quintal 6 por 2 É Pois é É um espaço Muito pequeno Pra Rottweiler Então assim Se você me perguntar Assim Ah O que você acha Eu acho Que não é o ideal Agora Aí Vai depender do dono Se você tem esse espaço Você sabe Que você vai ter que sair Todos os dias Mais de uma vez por dia Fazer o cachorro gastar energia De duas a três eu saio Perfeito É isso É questão de consciência do dono Acontece que Infelizmente A maioria das pessoas Não tem a sua consciência Então coloca um cachorro Nesse espaço E ele passa a vida inteira Nesse espaço Raramente Eu recebi Eu recebi muita elogio Assim Quando eu comprei A cachorra Eu morava Numa casa Que tinha um quintal E aí Eu tive que Se mudar Dessa casa E apareceu Essa casa Eu moro Dentro do condomínio Né E aí Eu já tinha começado O adestramento dela Tava com quatro meses E aí Eu chamei O adestrador Inclusive O Ricardo Napa Tem até o Instagram dele Que é Rica Adestrador É um adestrador Fantástico Que tem aqui No litoral E eu chamei o Ricardo Eu falei Ricardo Com dor no coração Eu quero só uma Que você Me dê uma resposta Quanto a isso Mostrei pra ele O quintal que ela estava E falei assim Se você falar pra mim Que eu Não é o ideal E que eu tenho que Doar essa Rottweiler Eu vou doar Pelo bem do cachorro Mas foi uma conversa Que eu tava esperando Assim Uma resposta dele Tipo Meu Então vai doar o cachorro Porque não vai dar certo Ele olhou bem pra mim Ele falou assim Agora vai depender de você O cachorro Tem que ter uma rotina Beleza Adotei a rotina De 2 a 3 voltas Por dia A noite Quando tá muito fresquinho Pra não forçar o cachorro Eu saio de bicicleta Mas nunca ela Correndo igual louca No trotinho Ela dá aquele trotinho Quando ela quer parar Você vê que ela vai Diminuindo assim Aí eu desço da bicicleta Andando mais uns 500 metros Pra ela andando Pra ela Não forçar o cachorro também Você tem que Cansar o cachorro Mas não fazer ele Forçar o limite dele Não é legal Isso é muito importante É como uma pessoa Se você não tá acostumado A correr uma maratona E for tentar correr Fatalmente você vai passar mal Você vai se sentir mal Pode causar Exatamente Só que assim Eu dando essas duas voltas Por dia Que é o mínimo Que eu faço Se você chegar aqui Na minha casa agora Parece que eu não tenho cachorro Ela acostumou Esse foi o mundo Hoje ela tá com 2 anos e meio É o mundo que ela conhece É esse quintal Né É A quantidade de rolê Ela já sabe Quando ela vai sair Ela não faz cocô Nem xixi no meu quintal Isso não brigo com ela Se acontece dela fazer ou não É uma coisa dela isso Ela já espera Então ou seja Eu consegui impor Essa rotina pro cachorro Né Então O meu O meu discurso Assim É pra pessoas Que às vezes pegam cachorro E falam assim Ah vou dar meu cachorro Porque meu quintal é pequeno O cachorro não pediu Pra ir morar com você Exatamente Então Você tem que se adaptar Ao cachorro Tá Então assim Eu muitas vezes Pensei em dar A ela assim Minha rotina corrida De tocar De fazer show Quando eu fui tocar No carnaval Eu deixei ela 4 dias Na casa da minha mãe Que tinha um quintal Lá de 400 metros quadrados Sabe o que aconteceu? 4 dias Essa cachorra sem comer É moada no canto Não aproveitou o quintal Então ou seja O cachorro Ele é ligado ao dono Não ao espaço O espaço ajuda Ajuda Né O carinho que você dá Não é um cachorro Pra marinheiro De primeira viagem Isso eu falo Pra todo mundo É um cachorro Que você Tem que enxergar ele Como um Um membro Da família Assim Eu faz 2 anos e meio Que eu não viajo Com a minha mulher Então assim Não confio Deixar em hotel É minha filha Não posso deixar em hotel É É um animal Quando você resolve ter Você sabe que você vai passar Por todas essas situações E aí é de cada um Eu também não condeno Quem deixa Doutora Vânia Doutora Vânia é veterinária dela Acabou de entrar Ai legal Eu não condeno ninguém Que deixa Que quer viajar E deixa Como você deixou Na casa da sua mãe Na casa de um amigo Ou mesmo num hotel Se for um lugar Legal Que se preocupe Realmente com cachorro Porque O problema é que Quando a gente fala De cães Um monte de gente Acha que Não, tudo bem Eu não entendo nada não Mas é cachorro Cachorro Não, não é Nossa, eu quero morrer Quando eu escuto isso Sabe Quero morrer Não é Então Por que que Por exemplo Se você quer construir Uma casa Você vai procurar Um engenheiro Vai procurar Um arquiteto Você vai procurar Um pedreiro Você não chama Um eletricista Para construir uma casa Para você Exatamente O eletricista Vai lá botar A parte elétrica Mas não é ele Que constrói a casa Não é Exatamente Não é você mesmo Não Ah, construir casa Todo mundo sabe Como construir uma casa Não sabe É só pegar o tijolo Cimento Juntar um com o outro E levantar a casa Mas ninguém faz Exatamente Agora com o cachorro O cara que não entende nada Ele acha que pode fazer Não, o cachorro é fácil É só você pegar um macho Usar com a fêmea Nasce um monte de filhotinho E pronto E a gente vê muito isso No Facebook Você vê, cara Putz, cara Tem gente que pergunta Quanto tempo é O cachorro demora Para nascer os filhotes Cara, cruzou Não sabe nem o tempo Cara Tipo, não fez o cachorro Fazer um hemograma Antes de cobrir Sabe Faz um hemograma Completo do cachorro Prepara o cachorro Para aquilo lá Tem que fazer uma outra Entre 30 Mais ou menos 30 dias O ideal é fazer uma outra Sonografia Primeiro para ver Se realmente emprenhou Para saber se está tudo bem Com os filhotinhos Qual o tempo Qual o tempo mais ou menos Que falta ainda De gestação Porque a gestação Varia aí Entre 58 Eu já vi chegar Até 65 dias Então é bom Você ter uma noção É claro que o veterinário Não vai dizer assim Não, vai nascer No dia tal Ele vai te dizer Vai nascer Entre o dia tal e tal Mas naqueles dias Você já sabe Que a qualquer momento Pode nascer Mas sem a outra Tem gente que fala É muito caro Ficar preparando o cachorro Para isso Gente, se vocês têm Alguma clínica veterinária Que você já leva o seu cão Se o seu cão É de um padrão legal Igual a minha Eu posso chegar Em qualquer clínica veterinária E falar Gente, eu preciso fazer Todo o pré Antes dela cruzar Fazer o pré-natal dela Tudo Depois ou dou um filhote Para vocês Ou tem vários tipos De esquema Que você pode fazer Ou na venda Do primeiro filhote Dinheiro é de vocês Mas pela assistência Que você vai ter Durante Fugiu a palavra Toda a gestação Do cachorro Cara, compensa Você fala Ah, vou perder um filhote Porque eu vou ter Não, cara Você está ganhando Porque sua cachorra Está com o respaldo Fudido De qualquer coisa Que acontecer Você pode pegar E levar lá Muito bom O que você falou Por dois motivos Primeiro Ah, é muito caro Fazer isso Então não faz Você não é obrigado A fazer Para começar Para que você vai Botar dois cachorros Para cruzar Se você não está Em condições financeiras Se acontece um problema No meio do caminho Vou te contar Uma coisa que aconteceu Comigo uma vez Olha, a descalador Da minha cachorra Acabou de entrar Ricardo Napa Esse é o cara Alá, Ixará Então Aconteceu comigo uma vez Cachorra casalou Com 30 dias Fez a ultra Tudo legal Os filhotinhos bonitinhos Coraçãozinhos batendo Com mais ou menos Uns 50 dias De gestação Faltava então Mais ou menos 10 dias Começou a sair Um líquido escuro Tipo um sangue Pisado Corri para o veterinário Veterinário Abriu Os filhotinhos Tinham morrido todos Ninguém sabe porquê Tinha morrido tudo Tirou tudo Não deu para salvar o útero Porque A cadela estava já Com o útero muito comprometido Tirou o útero Salvamos a cadela Mas A cadela Perdeu o útero E a alinhada toda perdeu Se eu não tivesse Condições de fazer essa operação Eu ia perder a cadela A cadela ia morrer Exatamente E eu não ia poder fazer nada Entendeu? Então Tem coisas que acontecem Numa criação Que Você tem que estar preparado Para fazer É o que eu costumo dizer O pessoal fala assim Não, mas eu não sou Criador profissional Não existe Criador profissional Não existe Porque isso não é profissão Isso é um hobby Aí eu já vi gente Falar assim Ah é Um hobby Então por que que você Vende os filhotes? Eu vendo os filhotes Para diminuir O custo Do meu hobby Tem hobbies Muito mais caros Do que esse Tem gente que Que tem o hobby De andar De carro de corrida De Fórmula 1 Não de Fórmula 1 Mas os karts E não sei o que Vai manter Um carrinho de kart Correndo toda Toda semana É caro É caro Entendeu? É caro Ele não ganha nada Com isso Ele faz isso Porque ele gosta Ele não ganha nada Com isso O criador é a mesma coisa Eu não vou dizer Para você Que nunca Entra um dinheirinho Pode até ser Que entre Num ano Que não aconteceu Nada de errado Todos os cães Super bem de saúde Ninguém precisou Ir ao veterinário Comprar remédio Nada Teve uma cadela Teve lá Você teve duas cadelas Com minhada Nasceram as duas Todos os filhotes Sobreviveram Tudo bem Não teve nada Teve gasto nenhum Aí no final do ano Se você comparar A venda de filhotes Com o custo Que você teve Para manter os cães Durante o ano inteiro Você ficou no lucro Vamos dizer Ganhou Vamos botar aí 10 mil reais Nossa Você está vendo Ganhou 10 mil reais Num ano Divide isso por 12 Dá menos de mil reais Por mês Quem hoje consegue Sobreviver Pagando as suas contas E ainda cuidando De cachorro Com menos de mil reais Por mês Não dá Entendeu Então Eu falo que minha cachorra Dá mais gasto Que meu filho É Então não existe Criador profissional Primeira coisa Não tem dinheiro Para fazer Não faz Ninguém está te obrigando A fazer Beleza É bem isso Tá bom E segundo Se por um acaso Você resolveu Fazer Então por que não fazer Do jeito certo O pessoal fala assim Não Porque O criador Cobra uma fortuna 2, 3 mil reais Num filhote Só por causa de pedigree Pedigree não serve para nada É só um papel Vamos fazer uma conta Aqui Rapidinho Para você Registrar o seu canil Eu vou falar da realidade Aqui do Rio de Janeiro Que é a minha realidade Eu sei Que tem Outros clubes Em outros lugares Que cobra mais caro Mas ainda assim A conta é bem barata Vamos lá Abrir A abertura de canil Custa Em média 200 reais Isso é igual No Brasil todo Cada pedigree Custa 60 reais E aí o custo Que varia É a anuidade Aqui no Rio A minha anuidade É 200 reais Que é a anuidade Do Hot Valley Do estado do Rio de Janeiro Tem outros clubes Que eu já ouvi falar Que cobram até 800 reais Mas vamos fazer Mil reais É a anuidade Ok Então anuidade Mil reais Se você dividir por 12 Vai dar aí 900 reais Vamos arredondar Para 900 reais 950 Aí mais Mais 200 Da abertura de canil Você está com 1150 E mais Os pedigrees Então se você pega Vamos botar Uma linhada De 10 filhotes Para ficar tudo redondinho São 600 reais Para botar pedigree Para todos eles 60 vezes 10 Então você tem 1150 Mais 600 1750 Beleza? Você gastou Para registrar o canil Pagar anuidade De mil reais Que é 5 vezes mais Do que aqui no Rio E mais O registro da linhada inteira 1750 Só que você tem 10 filhotes Divide 1750 Por 10 São 175 reais Por que Que a pessoa Não faz isso Para entregar Um filhote Com o custo De 175 reais Se ele cobra Entre aspas No cachorro dele 500 É só ele acrescentar 175 reais Que ele vai ter Um cachorro Com documentação Com tudo bonitinho Sim Certo? Exatamente Isso No primeiro ano Porque teve os 200 reais Da abertura de canil Nos anos seguintes Não tem mais Você só abre canil Uma vez na vida Então já cai mais ainda Esse custo por filhote Sim Na minha realidade Do Rio de Janeiro São 200 reais Da abertura do canil 200 Da anuidade Do clube Mais 50 Da anuidade De canil Então a gente está falando De 450 E mais Se forem 10 filhotes Mais 600 Então vamos falando De 1.050 Por 10 Daria 105 reais O meu custo Por filhote Então se eu vendesse Meu filhote Por 105 reais Eu já estaria Com o custo De documentação De ter uma criação Pago Pago Então Por que a diferença Por que que um cobra 500 Se o custo é 105 E outro cobra 3 mil reais 4 É a mesma diferença De que um Celta Custa 30 e poucos mil reais E um Toyota SW4 Custa 150 mil reais É a mesma coisa Os dois são carros Não são? Os dois tem um documento igual Chama Dut Recibo Igualzinho o documento De um pro outro O que que muda? Muda o que está escrito No documento Só que o que está escrito No documento É que Esse aqui tem uma qualidade Esse aqui tem outra Essa é a diferença de preço Exatamente Então As pessoas Não fazem o certo Porque não querem fazer Porque o custo delas É muito baixo Custo obrigatório Agora Quando você fala Em qualidade Genética Aí a gente entra Na parte de genótipo De fenótipo Que é a aparência do cão Aí já muda Completamente de figura Por que que uns cães Você olha e fala Uau Que cachorrão E outros você olha E fala assim Isso é Rottweiler mesmo? É genética É É a qualidade Sabe que aconteceu Uma coisa muito engraçada Comigo Que depois que comprei Minha cachorra e tal Eu descobri Que tem um cara Aqui na rua de casa Que ele comprou A irmã dela Então ou seja Aí você vê O que o cuidado Com um cachorro Quando você tem Um cuidado com o cachorro Vai dar diferença total No resultado final Do Da criação A minha cachorra Se você olhar Perto dele Parece que a minha cachorra Toma anabolizante Por que? Anda três vezes por dia Eu tenho um rio Na frente da minha casa Então às vezes eu levo Lá no rio Quando tá muito quente Então deixa lá Nadando lá Meia hora Quarenta minutos Né? É Eu faço toda essa rotina E o cara Só deixa o cachorro preso E não sai o cachorro Então você vê o cachorro Magro Sem musculatura Sem nada Outro dia ele veio perguntar pra mim Se eu tô dando anabolizante Pro cachorro É Eu dou amor Eu dou atenção Né? Eu dou Só dou coisa assim que Vamos falar sobre isso então É O cuidado Diário Com alimentação Com exercícios E tudo Faz muita diferença Sem dúvida Muita? Se você pega Dois filhotes Com a carga genética Igual Vamos dizer que isso existisse Tá? Depois eu vou explicar Por que que isso não existe Mas se você estivesse pegando Dois filhotes Com a carga genética Exatamente igual Dois irmãos Com a mesma carga genética E você Um alimentasse com ração super prêmio Fizesse exercícios adequados Pra ele Né? Desse a suplementação Que fosse indicada Se é que existe Se precisar Se precisar E outro Você dá Ração de combate Aquela que você compra No mercado Você Não dá Não faz exercício Nenhum Fica Confinado Num espaço Pequeno É óbvio Que o cachorro Que foi bem cuidado Vai desenvolver mais Os dois tinham potencial Pra chegar lá Mas Um chegou E o outro não Por conta desse cuidado Que você falou Tá? Então isso faz Toda a diferença sim Mas A gente só tem que entender Uma coisa Podia ser Que esse rapaz Fizesse exatamente As mesmas coisas Que você E ainda assim A sua cachorra Ser muito mais bonita Que é dele Por quê? Aí entra a questão Da genética Os filhotes Eles são irmãos Eles não são gêmeos Nenhum cachorro Tem filhos gêmeos Porque O que acontece É que a cadela Ela tem Quando ela ovula Ela ovula Vários óvulos Eu ia falar isso Eu ia falar isso Por isso que Quando você vai fazer A cópula do cachorro A cobrir o cachorro Tem gente que deixa Pegando 3, 4 dias E tá errado isso Os primeiros dias De ovulação São mais fortes Que é o primeiro E o segundo dia Eu acho O que acontece É que É só fazer uma parte Então em relação a isso Na verdade As pessoas deixam 3, 4 dias Cruzando Porque elas não sabem Exatamente o dia Da ovulação É só por isso Não é porque Querem ter mais filhotes É porque eles não sabem Exatamente qual é o dia Da ovulação Então a cachorra Normalmente Ela vai estar No período fértil Entre o nono E o décimo segundo dia Mas a não ser Que você faça Um exame específico Para saber o dia Da ovulação Tá Carina Eu já te respondo Se você não fizer esse exame Você não sabe exatamente Em que dia Ela vai ovular Então a partir do nono Você já bota Para acasalar Acasala no nono Depois Acasala no décimo primeiro Depois no décimo terceiro Sempre pulando um dia Porque o espermatozoide Ele sobrevive 48 horas No organismo da fêmea Então É por isso que fazem Tá Mas voltando lá atrás Então A cadela Ela tem vários Óvulos diferentes Cada espermatozoide Do macho Ele vai Fecundar um óvulo Desse diferente Então eles são irmãos Porém não são gêmeos Se eles não são gêmeos Eles não tem A mesma composição genética Obrigatoriamente Tá Então Por exemplo Um filhote pode nascer Com o olho muito escuro Um olho preto E o outro nascer Com o olho claro Amarelado Pô, mas não é filho Do mesmo pai Da mesma mãe? Sim Mas na hora da junção 50% dos genes Vem da mãe 50% do bem do pai Então Nesse filhote aqui O filhote número 1 Juntou Não é assim que funciona Mas só para Ficar fácil de ilustrar Juntou o gene A Da mãe Com o gene A do pai No filhote 2 Juntou o gene A da mãe Com o gene B do pai No filhote 3 Juntou o gene B da mãe Com o gene C do pai Nenhum É igual geneticamente Todos são diferentes Eles têm o mesmo pai E a mesma mãe Então Por isso Que mesmo filhotes Da mesma ninhada Eles Podem ter um desenvolvimento Totalmente diferente Porque Apesar Não são homogêneos Eles não são homogêneos É Eles não são homogêneos Porque eles Receberam genes diferentes Na hora da fecundação Tá Então Pode acontecer De dois filhotes Irmãos Os dois serem Super bem cuidados Super bem alimentados Fazerem exercício E um desenvolver muito E o outro não Tá Então é por essa Essa diferença Deixa eu só responder Aqui a pergunta Da Karine Antes que eu me esqueço Ela perguntou Da ração Guabi natural Sim Ela é uma ração boa É uma ração super prêmio Todas as rações Super prêmios São boas rações Aqui no Brasil Não existe Uma regulamentação Assim Real Quem Diz se é ou não é super prêmio É a própria fabricante Tá É a fábrica que diz Essa ração é super prêmio Essa é prêmio especial Essa é tal Mas Apesar disso As super prêmios Sempre serão as melhores Então a Guabi natural É um exemplo A Proplan Biofresh A Frost A Premier São várias Então A fórmula natural Você chegou a dar a fórmula natural Para os seus cachorros? Não Nunca usei Mas eu sei que é uma ração boa É demais É demais Pois é A minha é o intercalo Entre a fórmula natural E a Tacama Então Duas rações super prêmios É isso aí Sou de bola E é importante isso A gente procurar sempre dar a ração super prêmio Às vezes a pessoa fala Ah Ricardo Mas eu não tenho condição de dar Aqui na minha cidade Eu quase não acho Quando acho é muito mais caro Cara Então assim Se não dá Dá uma prêmio especial Agora saiba que Principalmente E aí é onde entra a suplementação Que a gente fala Quando tem essa deficiência na ração Aí sim faz um hemograma no cachorro Pede um exame Para o veterinário E aí eles vão conseguir Adaptar a ração Mais a suplementação Para o seu cachorro Fique no nível legal Perfeito Mas aí você tem que ver Se no final vale a pena Porque o que você vai gastar Com a suplementação Às vezes você Completava E comprava a ração Super prêmio direto Comprava a ração Exatamente Então é uma questão De cada um Dentro das suas possibilidades Mas eu nunca recomendo Que dê uma ração Que não seja Pelo menos Prêmio especial Porque daí pra baixo É tipo Farinha com água Entendeu O cachorro Vai viver Mas não vai desenvolver Principalmente na época De desenvolvimento Na época de filhote Jovem Quando ele precisa De nutrientes Para poder desenvolver Toda a genética dele Depois de adulto Deixa eu Fala Pode falar Pode falar Pode falar Desculpa Eu te cortei Depois de adulto Se não é um cachorro Que faça exercícios Muito Não é um cachorro atleta Você pode até Passar por uma ração Prêmio especial Porque ele não tem Tanta necessidade De energia Mas na fase De desenvolvimento De filhote Eu recomendo Procurar fazer um esforço E sempre usar Superprêmio Então Eu li outro dia Um artigo Até foi bom Outro dia não Fá uns dois dias atrás É legal a gente fazer Essa live Que eu vou fazer Essa pergunta Pra você O pessoal fala Quando a cachorra Ela tá Prêmia Já tá Os filhotes Dizem que é muito legal Você dar ração De filhote Pra cachorra Por causa Da quantidade De proteína E até quando Ela tá Amamentando Né Sim Tá correto isso Porque a ração De filhote Ela tem Mais nutrientes Ela tem nutrientes Que o filhote Precisa Que o adulto Já não precisa Então A cadela Eu na verdade Costumo dar Já Quando ela entra Anuncio Antes mesmo De acasalar Eu já Substituo Entendi Mais proteína Tem outros nutrientes Que a ração De adulto Não tem Então eu já Substituo E passo a dar A ração de filhote Isso vai até O desmame Sim E aí Ricardo Vamos começar A endereçar Aquelas perguntas Que eu mandei Pra você No whatsapp Teve Então teve Uma pergunta Daquele primeiro amigo Meu lá Que mandou Que falam Que os filhotes Puxam a genética Do pai e da mãe Então quando você Quer um cachorro Pra guarda As coisas Tem que prestar Muita atenção No pai e na mãe Ou tipo Se você quer um cachorro Que seja mais Nócio com a família Você vai procurar De outra ninhada Essas coisas Realmente Interferem isso Ou não Totalmente Totalmente Isso é genética pura E é pra isso Que os bons criadores Os criadores sérios Eles fazem Vários testes Reinaldo Já te respondo Já já Então existem Por exemplo Pra quem é Um criador sério Que faz parte De um clube especializado Da raça A gente procura fazer Além Obviamente Os testes de saúde Que são A displasia Costifemoral E a JLPP São doenças graves Que a gente deve Procurar evitar A gente faz também O teste de índole Que é O básico Aqui no Brasil Na Alemanha É obrigatório Fazer o ZTP Já explico O teste de índole É um teste Mas é assim Muito básico É o basicão Da seleção De temperamento Nesse teste Um cachorro Que é muito agressivo Ou muito medroso Ele não passa Ele não é aprovado E pra nós Um cão Que não é aprovado No teste de índole Não pode reproduzir Ele não recebe O PPA Que a gente chama De permitido Pra casalamento Tá Então É importante É Já respondo também Patrícia É importante A gente Ter todo esse cuidado Com a genética Do cão E isso Mostra mais uma vez A importância Do criador Saber o que está fazendo Não é pegar O cachorro Que tem no fundo Do quintal E botar pra casalar Ele não tem pedigree Se ele não tem pedigree Como você vai saber O que que traz Ali a carga genética dele Exatamente Entendeu Um criador Que sabe O que está fazendo Que estudou Que tem As linhas de sangue Ele sabe Que Esses filhotes Eles vão ter É tudo Tudo provavelmente Porque genética Não é matemática Mas eles vão ter Uma probabilidade Muito maior De terem Um temperamento Mais forte Então Se é uma pessoa Que tem Uma família grande Que não tem Muita experiência Com a raça E tal Esse filhote Não é recomendado Para aquela família Exatamente Existem inclusive Alguns testes Que a gente faz Que o amigo meu Xará Ricardo Que é adestrador Ele deve conhecer Um que é muito conhecido Chama teste de Volha O teste de Volha Ele é feito Com os cachorros Mais ou menos Aos 40 dias de idade E nesse teste Você já consegue ver Qual é o cachorrinho Que é mais submisso Qual é o cachorrinho Que já tem temperamento Mais Sabe Mais explosivo Enfim Você consegue determinar E aí quando o cliente vem Fala Eu queria um filhote Você vai perguntar Para ele Tá bom Mas como é Qual é o seu objetivo Ah não Eu só quero um cachorro Para a companhia Minha família é lá Não quero um cachorro Muito bravo Então você já sabe Que tem que pegar Aquele cachorro Que é o submisso E dá para ele Sim Você é um cachorro Que é de guarda Sabe É mesmo um cachorro Com temperamento forte Ah então tá Então Esse aqui Esse aqui No teste de Volha Ele mostrou Que é um cachorro Sabe Estourado Então vai para ele Agora Como você vai fazer isso Se você não tem conhecimento Você não Não é nem conhecimento Só Sobre a criação de canjos Você não tem conhecimento Sobre a genética dele O cachorro não tem pedigree Você não sabe Ele é uma incógnita total É um papel em branco Você está com uma panela De pressão ali né Pode ser que ela restore Ou pode ser que não Aí falam para mim assim Não mas Eu sei O meu cachorro é assim Ele é super tranquilo Isso não sei o que Lá Mas o fato dele ser Não significa Que ele vai passar isso Para os filhotes Você não sabe Qual é a linha de sangue dele Você não sabe O que ele tem O que ele carrega Entendeu De novo Por que? Por causa daquela questão Da fecundação Serem genes diferentes Que passam Ele pode não ter Mas carrega Um gene ali Que se misturado Com um outro gene Lá vai dar problema Entendeu Mas você não conhece Nem os genes que ele carrega E nem os da cachorra Que vão cruzar com ele É Então Você não tem como Fazer isso Por isso é tão importante Porque sim A pergunta do seu amigo É A resposta é sim É totalmente Dependente Dos pais Mas não só dos pais Pais Avós Da linha de sangue Do que aquela genética traz Sim Entendeu? Então Vou te falar sobre A minha cachorra É uma cachorra 100% equilibrada Ela não avança em criança Ela gosta Ela brinca com cachorro pequeno Ela não tem esse instinto De avançar em outro cachorro Porém O start dela É se algum estranho For pôr a mão no meu filho Não coloca Não dá tempo Pois é E isso é uma coisa Que é muito legal Ela desenvolveu Esse instinto De guarda Juntamente com o Ricardo Adestrador Porém a gente não aguçou isso É uma coisa Que é dela O lance dela Com o meu filho Os dois Eu brinco que é O casal perfeito Que a gente briga com ele Ele tá com 3 anos Ele vai lá chorar Pra durra lá atrás Dudu Chora e tal E aí Às vezes ela tá meia moada Ela encosta a cabeça ali E você pega os dois lá Né Brincando e tal Ontem Antes de ontem Ele caiu de bicicleta Aqui na frente Né E ela tava numa Como era no condomínio Eu deixo ela numa corrente Que fica na minha área de serviço Só pra ela ter uma visão Da frente do condomínio Deixa ela uma meia hora 40 minutos E ele caiu de bicicleta Na frente dela Porém Aonde ele caiu A corrente dela A corda dela Não chegava Né E o pedreiro do condomínio Foi levantar o meu filho Quando ele foi levantar Cara É que eu Eu compro aquelas cordas De fibra de carbono Então ela não estoura Ela é super leve E não estoura Mas o tranco Que ela deu na corda Que vamos supor Se ela tá solta Acabou Né Então isso é legal Porque a gente tinha um sonho Que quando eu ia viajar Por causa de trabalhar Com banda grande Eu viajo bastante Quando eu vou viajar Eu queria ter uma cachorra Que o que? A minha mulher conseguisse Sair com o meu filho No carrinho E ela E o Ricardo Destrador Conseguiu fazer isso Né Hoje a minha mulher Ela tem um temperamento bom Exatamente Foi isso que ele falou Ele falou Ela é uma cachorra Ela é muito inteligente Ela tem uma genética boa Então a gente vai trabalhar isso E aquele lance Da osmose Da repetição Hoje a minha mulher Põe a guia dela no braço Não precisa ficar segurando A mão igual louca Põe a guia dela no braço Põe meu filho na motoquinha Sai empurrando Ela não passa Da linha Da motoquinha Do meu filho É isso aí Cara É demais isso Aí tem gente que fala assim O trabalho do adestrador Ah, isso aí eu adestro em casa Não é Não é Você pode ensinar um comando ou outro Sentar O adestrador Igual o Ricardo O Napa O rico adestrador Ele conseguiu pegar Nos pontos de falha Do cachorro ali E trabalhar aquilo Né Sentar corretamente Sentou torto Não E detalhe Ele adestra sem petisco Ele fala Ele fala uma coisa muito legal Ele fala Cachorro gosta de carinho Então fez o certo Agrada Brinca Joga uma bolinha O cachorro vai começar A ter o prazer De acertar As coisas Né E foram informações Que assim Juntamente eu lendo O Ricardo falando Né O que o Ricardo tem dúvida É muito legal Que ele fala Meu, eu vou pesquisar Eu te falo Né Então não é aquele cara Que fala assim Eu tenho 100% De certeza de tudo Eu falo Eu fui incrementar A alimentação natural Para a minha cachorra Eu pesquisei muito Antes de fazer isso Liguei para a veterinária Falei Ó, tô pensando em intercalar Um dia ou dois dias A semana Dá uma alimentação natural Já dou uma ração boa Né Seria um suplemento Né Ela falou Ah, Matheus Muito legal Ovo Né São coisas que você pode dar Numa quantidade certa Ela me falou a quantidade certinha Anotei Né E eu dou um bônus Uma vez na semana Ou duas Eu faço uma alimentação natural Com ela Né Não interfere nas fezes Né Nunca interferiu Porque você tem Todo esse cuidado Aí a gente pega Aquele pessoal do grupo Ah, eu dou suplementação Dou aminomix Dou não sei o que Meu, você pesquisou Você sabe se o seu cachorro Precisa daquilo Né Qual a ração que você dá Para o seu cachorro Às vezes a ração tem tudo Né Agora você dá um bônus Para o seu cachorro Uma vez por semana É legal Uma alimentação diferente Que não prejudique No crescimento do cachorro Na flora intestinal do cachorro Que tem muito isso também E o mais importante Com orientação Do veterinário Né Matheus Você quer fazer Exatamente Legal Pergunta ao veterinário O que eu posso fazer Ele vai te dizer Você pode fazer isso Pode dar um ovo Pode dar isso Pode dar aquilo Não estou dizendo Para dar ovo Estou dizendo Que o veterinário Vai dizer O que pode O que não pode É para isso Que ele estudou O profissional indicado Para isso É ele E aí eu tenho Esse problema aqui Do quintal pequeno Quando chove Quando chove Muito forte Geologicamente Que a gente não sai Aí o Ricardo O destrador Falou assim Matheus Vai num açougue Pega esses pedaços De fêmur De boi O ato do cachorro Roer o osso Ele cansa Né Ele tira a ociosidade dele Aí conheci Um cara Que tem um açougue Aqui O cara me arruma Alguns pedaços de fêmur E eu O que eu faço Dou uma fervida E congelo Né Isso Ficando congelado Dia de chuva Não vou conseguir sair Aí entra o osso Bora dar osso Cara Ela fica roendo Ela cansa Né A chuva passa Dois, três dias de chuva passa E tá tudo certo Deixa eu aproveitar o gancho Pra responder A pergunta da Patrícia Ela perguntou Se pode Dar carne de boi Ou frango Pro filhote Você falou Ah eu Dou uma fervida No osso Do boi Ok Tá Mas osso de frango Nunca pode Frango não É Tem que ser cru O frango tem que ser dado cru Tá Exatamente Agora tem que ter um cuidado Pra evitar qualquer problema O que que eu recomendo Congela esse frango Por três dias Aí depois você descongela E pode oferecer o cachorro cru Tá Pra evitar matar qualquer coisa Que tem ali naquela carne Que tá crua Porque se você Cozinhar o osso do frango Ele vai ficar quebradiço Com pedaços pontudos E ele pode perfurar o estômago Então Não é recomendado O osso de frango cozido Agora Sim Patrícia Respondendo a sua pergunta O filhote pode comer Carne de boi Pode comer carne de frango Eu Com Os filhotinhos de 60 dias Eu já dou pescoço de frango Pra eles Sem problema E eles adoram Comem Sem problema nenhum Você dá cru Pescoço de frango Ricardo Ou você faz A panela de pressão Até dissolver Não Dou cru Dou cru Pra ele ficar Pra morder mesmo Tá O Reinaldo perguntou também Quais são os exercícios Que deve evitar no filhote Pra não prejudicar A estrutura óssea O filhote Ele não deve fazer Nenhum exercício Pesado Ele tem que brincar Correr Ele pode até nadar Se for o caso Mas Pouco tempo Tá A corrida Por exemplo É coisa natural Ele tem que correr solto Porque ele correu Ele cansou Ele para Não pode ter esforço Exercícios mais puxados Só a partir dos 12 meses Agora Não tem nenhum exercício É bom você evitar Que ele fique pulando muito Porque ele ainda está Com as articulações E informação Então pular Pode ser prejudicial Agora E às vezes ele não tem Uma displasia E pode adquirir Não Não Displasia Não existe Displasia adquirida Ela é genética Ela é sempre genética Sempre O que acontece É que ele já pode ter Uma predisposição A displasia Ele teria uma displasia leve E aí Por conta de exercícios Mal feitos Por conta de pisuliso Ele pode ter Agravado Aquele grau De displasia Então se era um cachorrinho Que ia ter Uma displasia De grau Mais menos Por exemplo Grau B Ele Se sofrer esse tipo De exercício Ou pisuliso Então ele pode Aumentar o grau Mas a displasia É sempre adquirida O problema é que você Não sabe Se aquele filhote Tem ou não tem Predisposição A ter displasia Se vocês pegarem A chapa De um filhotinho Vocês vão ver Que as articulações Não estão nem todas Formadas ainda Não pode nem dizer Que ele tem displasia Porque ele não está Com a articulação formada Não Eu ouvi uma besteira Outro dia Essa aí você vai dar risada Essa faltou Anderson para responder O cara falou assim Não Você gosta de displasia E Rottweiler Agora Hoje em dia Não tem mais Porque Eles descobriram Que era o defeito Que faltava a quarta vacina Agora eles dão A quarta vacina E não tem mais Sem comentários Sem comentários Falei Jesus Amado Senhor Pois é Então é isso A displasia Ela é sempre genética E o filhote Ele nasce Com predisposição A displasia Ou não Aqueles que nascem Com predisposição Eles podem ter O grau deles agravado Aqueles que não nascem Com predisposição Nada que você faça Vai fazer ele adquirir A displasia O problema é que A gente deve tratar Todos os filhotes Como se eles tivessem Predisposição Porque você não sabe Se tem ou não Então Pra evitar Que o problema Eu sou um cara Que a minha cachorra Tá andando Se ela vai subir Alguma coisa Eu fico olhando Sabe Tipo Minha cachorra Para pra fazer cocô Eu paro Pra olhar o cocô Tipo Tem quem olha Eu andando Cachorna E fala Esse cara é um retardado Não é cara São as atenções Que a gente Como um dono responsável A gente tem De ver como o cachorro Sobe em determinado degrau De ver A cor do cocô A densidade do cocô Como que tá A textura Aí você fala Desde que o cachorro caga O cara continua andando O Maurílio perguntou Se pode dar frango E ovo junto com a ração Que tem medo De o cachorro Deixar de comer a ração Deixar de comer Ele não vai comer Mas não é indicado Você misturar ração Com comida Porque O processo de digestão É diferente Então se você quer Oferecer frango E quer oferecer ovo Você pode fazer Mas dê preferência De não fazer Junto com a ração Vai fazer A ração de manhã Aí na hora do almoço Você dá Um franguinho Dá alguma coisa Depois de noite Dá a ração de novo E não pode substituir Se ele come Meio quilo de ração Por dia Ele tem que continuar comendo O resto é um extra Você vai dar Um franguinho Alguma coisa Ele comeu Meio quilo da ração Que ele tem que comer E aí come O petisco Que você vai dar pra ele Seja o que for E tem muita pergunta Que vem Pode falar Pode falar Não, eu ia perguntar Qual era a outra pergunta Que eu já não me lembro mais Então, muita pergunta Que vem assim Muitas vezes Tem gente que compra O cachorro Manda pergunta pra mim Fala Matheus Qual que é a quantidade De ração Que eu devo dar Pro meu cachorro Ah, comprei um hot O que eu faço Falo Gente, tem o valor nutricional Atrás do saco da ração De acordo com o peso Do seu cachorro Porém, eu optei Pela minha cachorra A minha cachorra Já tá na idade De comer Uma vez por dia Né Porém, o que eu faço Não, eu fraciono Essa quantidade Que seria uma vez por dia Então eu dou um pouco De manhã Depois que a gente Volta do rolê Né Então aí eu dou A comida pra ela Pra ela fazer O exercício De estômago vazio E à noite Quando é Pela faixa Sete, oito horas Da noite Aí eu dou A outra quantidade Né Perfeito Mas se você Se você for ver A quantidade que eu dou Na verdade seria O valor de uma porção No valor diário dela Né Ah, eu quero Facionar isso em três vezes Tem problema? Não Desde que você Não ultrapasse essa quantidade Perfeito Essa pergunta realmente É muito recorrente Me fazem muito também E a verdade é que Não existe uma regra Não existe Ah, o cachorro com dois meses Come tantos gramas de ração Com quatro Come tantos Não tem Porque cada organismo É diferente Tem organismo Que tem um metabolismo Mais acelerado Outro mais lento Então é tudo muito diferente É individual O que acontece? Quando você compra ração Na parte de trás da ração Junto com As informações nutricionais Tem lá A recomendação De quantidade De ração por dia Então aquela Aquela quantidade É uma Vamos dizer assim É uma sugestão Pra você iniciar Aí você colocou Se você notar Que seu cachorro Tá engordando Você vai diminuir Um pouquinho Se você notar Que ele tá emagrecendo Você vai aumentar Um pouquinho Você vai adaptar Para a necessidade Do seu cão E se você tem dois cães Pode ser que um Precise comer meio quilo O outro Precise comer 700 gramas Porque é individual Então não tem Uma quantidade exata Usa a base Do que vem na ração Como o início E ali Depois você vai trabalhando Um pouco pra mais Ou pra menos Exatamente De acordo com o que você vê O cão Tem um vídeo no canal Que mostra Como saber Se o cão tá gordo Ou magro Então assim Se ele tem Aquela cintura Acentuada Ele vem Bonitinho Aí chega aqui atrás Ele entra Ele tá magro Se por um acaso É o contrário Se ele faz assim Ele tá gordo Agora se ele tá retinho Tá certinho Entendeu E aí você olha No olho mesmo Não tem muita Preocupação com isso A Patrícia perguntou Se o olho deve ser cru O ovo deve ser cru Ou cozido Você vai encontrar Informações De que pode ser cru De que pode ser cozido Tá Porém Eu prefiro sempre Manter o lado seguro Dizem que Dar o ovo cru Você pode ter Algum tipo de salmonela Passar alguma coisa Pro cão Então Ah mas o cão Tem proteção Ele come carne podre Não sei o que É É verdade Na natureza sim Mas os nossos cães Já não estão mais tão Não são cães Da natureza Então pra mim Eu prefiro a segurança Então eu dou o ovo cozido É igual o pessoal Fala negócio hoje Muda falando de carne de porco Ah carne de porco Hoje mal passada Não pode Hoje já pode Porque hoje em dia Porco é criado com ração Um monte de coisa Hoje em dia Não tem mais essa Antigamente não Antigamente você comia Uma carne de porco Tinha que assar bem Você tinha que Então os nossos cachorros Pelo fato de viver em quintal Quintal limpo As coisas Eles não tem a mesma imunidade Do que um cachorro de rua Não Exatamente Isso lembra também Aquela questão Que a gente falou Do suplemento Ah porque antigamente Realmente Quando Sei lá Trinta anos atrás Os veterinários Recomendavam muito Um suplemento de cálcio Mas por que Porque naquela época A maioria das pessoas Nem ração dava Era comida que sobrava em casa Que dava pro cachorro Quando dava ração As rações que tinham Não eram boas Não Então fazia essa suplementação Naquela época Hoje em dia não As rações hoje São muito boas Então não precisa mais Fazer essa suplementação A ração foi chegar no Brasil Em 1980 Mais ou menos 80 é pouco Mais ou menos isso Eu não sei Eu não tenho essa informação Mas As que chegaram no início Eram fracas Eram ruins E a maioria das pessoas Não usavam Sim Então por isso Era recomendado naquela época Hoje não Deixa eu ver Que tem uma pergunta aqui O Reinaldo Perguntou se No Brasil tem as provas Específicas Para a raça Hottweiler Tem sim Reinaldo Todas as provas Todas Tanto provas de estrutura Quanto provas de temperamento No Brasil é possível fazer As exposições Especializadas Vem juízes da Alemanha Do mundo inteiro Mas vem juízes alemães Que é o berço da raça Para julgar aqui Tem as provas de seleção Tem o teste de índole Por exemplo Que a gente faz Tem o ZTP Que é a prova de seleção Que é usada na Alemanha Na Alemanha O cachorro sem ZTP Ele não cruza Que também O ZTP Ele é uma mistura De Parte Física Estrutural Que é visto numa exposição Com a parte de temperamento Então é um teste só Que o cachorro tem que passar Tanto por uma avaliação De estrutura Quanto de temperamento Esse é o teste Que existe na Alemanha Que é obrigatório Sem esse teste O cachorro não cruza No Brasil Nós chegamos ainda Nesse nível No Brasil ainda Cruzamos cães Com o teste de índole Apenas Mas já existe o ZTP Já pode ser feito Muitos criadores Já fizeram em alguns cães E também tem as provas De trabalho Tem prova de IGP IGP-1 IGP-2 IGP-3 Tem provas de mão de o ring Tem vários tipos De provas diferentes Então não existe nada Nenhum tipo de prova Que o Rottweiler Não possa fazer no Brasil Ricardo Agora uma pergunta minha Você chegou a criar Outra raça já? Tipo Doberman Algum cachorro assim Que você falou Meu Não Eu criei uma raça pequena Que foi Bulldog francês Mas por muito pouco tempo Não adianta Eu gosto de Rottweiler Entendeu? Sabe que quando Eu queria ter uma raça pequena Para ter um apartamento Assim Mas Não dá Eu gosto de Rottweiler Eu quando era pequeno Eu sempre falei assim Um dia que eu tiver cachorro Eu vou ter um Rottweiler Isso nunca saiu da minha cabeça Por mais que eu via Às vezes o pastor Alemão Bonito Um Doberman Bonito Eu falava Um dia eu vou ter um Rottweiler E aí quando eu casei Tudo Aí nasceu nosso filho Aí eu cheguei para a minha mulher E falei assim Ó Tem a casa Tem o filho Já casamos Agora era do cachorro Né Então assim Foi um negócio super planejado Né E eu assim Cara Depois de ler muito É uma raça Que não é para qualquer um Isso é fato Você nunca teve cachorro Você fala assim Eu vou comprar um Rottweiler Você está fudido Rottweiler tem que ter um líder forte Hoje mesmo Hoje eu fui dar um comprimido Para a minha cachorra Ela guspiu Né Eu fiquei bravo assim Cara Porque eu tinha macetado Um maior trampo Macetei Peguei um pouquinho de carne moída Outro comprimido Ela foi Meio que comeu a carne assim E guspiu A metade do comprimido no chão Ah cara Dei só uma honrada Com ela ali atrás Ali Ela se encolheu Assim ó Eu falei Você vai comer Que na hora de comer Essa porcaria do chão Você come Agora a hora de comer O negócio Para te prevenir de algo Você vai comer Peguei a carne Ela pegou a carne Com a boca assim ó E foi comendo Devagarzinho sabe Quando você diz Putz vou ter que comer Né Mas ela Quando eu falo alto com ela Ela você vê que ela Ela dá aquela retraída Assim ó Cara Eu fui olhar a hora Já deve estar acabando Que a live O Instagram Em uma hora Meu ó Voou o tempo Falar de Rottweiler Voa Vamos ter que marcar outra Vamos Eu respondi uma pergunta Daquele seu amigo Que eu me lembrei Como escolher um filhote Cara Primeiro Se você não tem Conhecimento Não tem nada Que eu possa te falar Como escolher um filhote Você sabe ver Se eu falar Olha Você tem que dar uma olhada No dorso Você tem que dar uma olhada Em aprumos Tem que olhar a dentição Se ele morde em tesoura Não adianta se preocupar Com outras coisas Porque filhotinho Não dá pra ver Mas tem que pelo menos Morder em tesoura Tesoura é assim O dente de cima Tem que fechar na frente Do dente de baixo Assim é torquês Quando um encosta no outro E assim é o retrognato Então É o prognato Aliás Retrognato é quando É muito pra trás Essa parte de baixo É muito pra trás Assim Ele até fecha certo Mas só que O de baixo Tem um espaço muito grande Entre o dente de cima E o de baixo É o retrognato Assim é prognato Hot valer tem que ser Mordido em tesoura Mas Primeiro Escolher um filhote Pra quê? Começa por aí Pra quê? Você quer um filhote Pra guarda? Você quer um filhote Pra esporte? Você quer um filhote Pra companhia? É diferente Aquilo que a gente falou O criador Ele vai saber direcionar O filhote Pra que caça Então O verdadeiro criador Porque tem muito De fundo de quintal O verdadeiro criador Exatamente Por que eu nunca fiz Um vídeo no canal Dizendo Como escolher um filhote Porque não é uma questão Fácil pra quem é leigo Primeiro você tem que definir Pra que você quer o filhote Se é um filhote Temperamento mais forte De guarda mesmo Se é um filhote mais dócil Se é pra família Então Vai depender disso E depois Se for estruturalmente falando Você tem que ter Um conhecimento técnico Pra você saber Qual é a mordedura do cachorro Pra você saber Inserção de orelha Pra você saber Dorso Pra você saber Aprundos Sabe Então Eu falo isso tudo pra você Não Você tem que ver Dorso apruntar E aí Como que eu vejo isso Exatamente Então Não é assim É uma coisa que só Você tendo a raça E vamos supor Às vezes você erra Na primeira que você compra Mas depois você vai se aprofundando No assunto Qual certeza Se você começar A frequentar Exposições Se você começar A estudar Sobre a raça Você vai Adquirir conhecimento Pra fazer essa escolha Mas se não Se não fizer isso Fica muito difícil Quando você vai Numa exposição Especializada O juiz Ele vai falando Cada ponto do cachorro Esse cachorro Tem o dorso assim Ele tem a pruma assim Ele tem a inserção De orelha tal Aí você começa a olhar E fala Ah então Quer dizer que isso Que é angulações Caraca O que que é Angulação do cachorro É Como é que eu sei Se as angulações Estão certas ou não Só Experiência Aquele lance do stop Do cachorro Pô stop é legal Não é Aí a galera fica assim Meu O que que é isso É experiência Tem que ir lá Pra ver Por isso que a gente Sempre recomenda Vai nas exposições Vai lá Aprender um pouquinho Sabe As pessoas confundem também Exposição com competição Não é uma competição A exposição É uma avaliação 20 segundos 20 segundos Pra acabar a live Vai acabar A gente marca outra Vamos marcar outra Ricardo Eu vou só te agradecer Cara Pela parceria Você ganhou um fã aqui Porque eu curto pra caramba Seu canal Obrigado pela atenção Por responder todo mundo E vamos marcar outra Vamos ver semana que vem Outra A gente já marca Então é isso pessoal Esse vídeo fica por aí A gente se vê no próximo vídeo E lembrem-se Aqui é o Hotweiler de verdade A gente se vê no próximo vídeo